Congresso Internacional sobre Drogas, Lei, Saúde e Sociedade Uma oportunidade inédita para se redefinir os rumos da política sobre drogas no Brasil Ela tem uma grande influência na grande comunidade de usuários medicinais Pela sua lucidez em tratar desse assunto, vai ser muito legal ver ela Bom dia, eu quero agradecer o convite e a oportunidade de estar aqui Representando um grande número de pessoas que, como eu, necessitam do uso da cannabis para fins medicinais Eu vou fazer um resumo, porque não resumo assim da minha história Eu tive câncer em 2007 e foi proposto o tratamento convencional Que é a rádio, químio, cirurgia, mais um monte de quimioterapia E como eu já conhecia o uso da cannabis para fins medicinais Eu, com a minha família, fomos conversar com médicos e psicólogos E eles apoiaram, incentivaram inclusive, que eu usasse a cannabis durante todo o tratamento Ela me ajudou muito A quimioterapia, ela dá muito enjoo A dor do câncer é até difícil de você descrever o tipo de dor Você também não consegue dormir direito Não consegue comer direito pelos efeitos colaterais do tratamento Com o uso da cannabis, eu conseguia dormir bem melhor Eu comia melhor A gente tem aquela conhecida, né? A famosa larica E para a dor também, ela complementava muito o tratamento, a medicação que eu tomava para a dor E com essa complementação, eu cheguei à cura Comprovado pelos médicos Eles não podem falar, eles não podem chegar e receitar Atualmente Mas quando você fala com eles que você pretende usar Eles são primeiros a apoiar Inclusive, e pacientes que usam, eles fazem um acompanhamento Como fizeram comigo Depois que eu terminei o tratamento Depois de um tempo, eu fiquei com uma sequela Que é a fibromialgia É um estresse pós-traumático, né? Do tratamento traumático E novamente eu comecei a usar cannabis Como no caso da fibromialgia Eu reduzi praticamente 100% dos remédios que eu tomava Tomava remédios antidepressivos, remédios para dores Que me deixavam muito mal, estavam afetando muito o meu corpo E com o uso da cannabis Eu consigo um alívio 100% quase Das dores, dos sintomas da fibromialgia Eu sei que é proibido, né? A gente sabe que é proibido usar Mas as dores que eu sinto São maiores do que a lei Então eu uso Então eu uso E tenho que ir atrás Com essa proibição A gente tem que ir atrás Uma observação Que eu acho muito importante É que quando um paciente Procura, quer usar a cannabis Que procure sempre um aconselhamento médico De pessoas que entendam realmente Que às vezes Ah, vou abandonar um tratamento convencional Vou ficar só com a cannabis Eu acho que é essencial Sempre a procura de um médico E hoje Eu luto Eu sou ativista Eu faço campanha A gente Tem muita gente Que luta junto, né? E a minha proposta É Pra gente lutar Pra que seja legalizado O que nós todos Que nós todos não, né? Que nós usamos na ilegalidade Muito obrigada 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 Apenas 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 É pouquíssimo tempo, mas como ela falou um pouco, só para o pessoal ter uma pequena ideia da sua história com o Facebook, da sua página Anpologia da Cura. Depois que eu tomei a consciência, que os médicos falaram para mim, a cannabis ajudou muito na sua cura. Porque você fica mais forte, mais fortalecido, é lógico que ajuda. Então eu resolvi fazer uma campanha, mostrar a minha cara, eu resolvi falar a respeito, porque eu acho que a gente falando, você pode ajudar muita gente. Daí eu fiz um perfil, comecei a entrar em redes sociais, não entendia muito bem, mas fiz um perfil que é o, é ainda, mas era o Apologia Cura, que acho que algumas pessoas. Mas, e lá eu falava de cura, eu botava links de pessoas com maior credibilidade. e foi censurado o meu perfil. Então eu perdi, assim, contato com mais ou menos uns 5 mil amigos que eu tinha, a gente fazia uma campanha legal, mas a luta não para. Pode proibir aqui, a gente abre novamente, faz um outro perfil, porque a nossa luta é muito importante. Muito obrigada.